Senhoras e senhores, vamos falar do queridíssimo Banco Inter, uma das ações mais pedidas para vocês durante a semana. Então, tanto o Banco Inter, Itaúsa, Banco Pan, Magazine Luiza e Via Varejo, sempre colocando para vocês aqui no final de semana. Muito bem, agora vamos falar sobre, não vamos namorar aqui o canal, mas eu tinha comentado com vocês, a gente tinha formulado aqui o tal fluxo do Banco Inter sendo XA, A, B em 61, C aqui brigando em 38,2 e aí o alvo 78,6, 14,99 aqui, certo? 15,30, 14,99. E não deu outro. Viemos realmente para um suporte bem bom e aí bastante gente aqui no canal, pelo menos me disseram que pegaram, fizeram um bom ganho aqui. Cada um é cada um trading barra especulação, obviamente que isso aqui é uma geração de valor, para quem é investidor nada mudou, certo? O BID continua em tendência de baixa, por quê? Atingiu os dois alvos do Mestre Dividendos exatos. Aliás, o BID está colocando credibilidade para mim aqui, porque tanto na parte do suporte, quanto na parte da resistência, bateu quase que de forma exata. Na resistência foi de forma exata, 18,56 a 18,22, continuam sendo resistências, já estavam no vídeo anterior. E o alvo amarelo, esse fluxo aqui, grande alvo, que vem para cá, toca no 17,47, certo? Ou muito próximo dele, faz uma retração e a gente vem aqui, plota e 18,57. Então, tocou duas vezes, esse cara tem que estar no gráfico a partir de qualquer fundo. O fundo atual, ele ainda viria para mais um topo ascendente. Então, tchum, tchum, tchum. Por enquanto, 19,08 seria esse tal máximo, conforme a gente vai se perder o fundo, a gente vai colocando aqui, plotando de acordo com as novas mínimas. Então, essa é a atualização, a gente tem aqui, o que a gente ganhou? A gente ganhou o 15,69 como suporte. Então, numa eventual retração, esse cara aqui é parada, na minha opinião, principalmente no curtíssimo prazo, no intraday, certo? Para algum tipo de pullback. E os suportes de 14,21 a 14,25 continuam na jogada. Lembrando que eles são este fluxo inteiro, mais pontos do mestre de dividendos aqui em 14,21. Tá certo? Depois do 14,21, somente 12,21 e 11,9. Então, esse amarelo tem que ser o cara perseguido, na minha opinião, por comprados. Agora eu vou levar vocês para o intraday, só para quem é mais especulador realmente, para ver como foi essa subida, o toque nas resistências nossas, beleza, tudo bem. E exatamente essa venda aqui, essa venda plotada a partir daqui, não segura o preço, não segurou o preço. Eu tentei dar uma olhadinha aqui em volume, o que nós temos aqui? O principal volume neste candle aqui, tendo fechamento aqui. Bom, 16,31. Então, sim, este fluxo vendedor, perdão, do intraday, voltamos aqui. Nem estamos nem aí, fizemos aqui uma máxima e é dessa máxima que eu vou plotar ele de novo. Então, trazendo ele daqui para cá, 16,15. Certo? 16,15. Se for um pouco mais caprichoso, aqui 15,94. Eu vou deixar aqui 16,15. Então, a região de suporte que eu ganho no curtíssimo prazo está em 16,31. 16,31 a 15,69, exatamente. Eu, particularmente, não colocaria aqui em azul, colocaria aqui em amarelo. Por quê? Preço de cima para baixo, sim, é suporte. Suporte. Preço de baixo para cima é resistência. Então, aqui é quase que um divisor de águas. Geralmente, eu coloco alguns pontos do Mestre Dividendos. Desse, vou colocar como volume. Tá? Vou colocar como volume. Beleza, galera? Então, sim, temos... Eu tenho esses dois suportes no intraday e o ABCD completo. A, B igual a CD, levarei o preço lá para 15,28. Então, esse preço aqui, se atingido, não acredito em retomada. Acredito muito mais em um pullback simples até a região aqui dos 16,15, 16,31 para o próximo alvo vendedor 14,21. Tá certo? Essa é a estrutura de preço, fluxo, oferta e demanda que eu enxergo no BID, certo? Tanto no diário como no intraday, vendedor. Mas há resposta de compradores. Há fluxo do comprador. Então, esse cara é o cara que tem que ser seguido porque é ele que está voltando. É ele que está entrando no jogo. Não esse aqui, não mais esse aqui, não mais esse aqui. Acredito que a próxima região de volume é essa daqui. É essa faixa de preço aqui. R$14,00 a R$14,21. Se a tendência de baixo continuar, iremos para lá. Certo? Então, finalizo o vídeo com esse estudo. Para os otimistas e quem está pensando, acreditando que ele vai explodir e vai explodir já para o primeiro, para o último tri em 2019. Eu não tenho nada para falar para vocês a não ser, olha, isso daqui precisa ser vencido. R$18,22 a R$18,56. Eu sei que bateu exatamente aqui. Quase nunca acontece isso, mas bateu exato. Mas basicamente o movimento que eu gostaria de ver é o quê? Porque arranca esse cara, não importa o quanto subir. O que importa é que nós temos aqui as vendas já bem estruturadas e aí num retoque de cima para baixo, aí sim é suporte. Aí sim é suporte. O fluxo de venda do diário, esqueci de falar, é esse aqui para mim. AB igual a CD, tivemos aqui. Quando rompemos, aí andamos demais, ficou barato. Agora se voltar, R$15,49. Então, temos aqui uma primeira parada, na minha opinião, dentre R$15,69 a R$15,30. É a região mais forte de suporte. Com destaque aos R$16,00 e pouquinho, que é o valor mais negociado. Mas eu considero ser aqui o tchan. Para que no curto prazo, no curtíssimo prazo, a gente tente voltar para essas regiões. Vencendo essa região, eu atualizo o preço. Bem como rompendo aqui, eu atualizo o preço. Tchau, Arthur. Grande abraço, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.